Mantenha pensamentos puros da criação. Use a sua visão espiritual para ajudá-lo a criar, mantendo pensamentos puros, enquanto você puder, sem deixar outros pensamentos esgueirar-se para dentro de sua mente. Mantenha pensamentos puros, para ajudar na sua cura, e para ajudar com a sua orientação. Ao você entrar em seu próprio poder, os eventos começam a ocorrer com grande velocidade, de modo que deve dispor de tempo para analisar, cuidadosamente, as suas opções e os seus motivos, e permita-se estar aberto a soluções criativas. Confie no que você vê pelo olho da sua mente, bem como a sua visão física e seus sentimentos. Estes são os seus sistemas de orientação, e são as melhores ferramentas que você tem disponíveis para si mesmo. Ao você se aperfeiçoar usando seus pensamentos equilibrados com as suas emoções, você não pode ajudar, mas a expansão de seus sentidos, e aprender a confiar neles, é a chave. Continue a avançar e veja os resultados positivos que você deseja, sabendo que muito mais está disponível para você, quando você está aberto para receber. Fortaleça-se como o grande criador de seu destino, pois você está realmente no controle de como você percebe o seu mundo. O mantra para hoje é, cada dia estou me tornando, mais sensível, e no controle das minhas habilidades. Estou fortalecido, você, eternamente amado, e apoiado, sempre. Os Anjos, e os Guias. Exслиcimentos com vendedores. Existem seguintes. Existem seguintes. Existem seguintes. Existem seguintes. Obrigado.